A partir da bolinha, a Tia Rafa puxou o tracinho e desceu, novamente, puxou o tracinho e desceu, ó, vamos lá. Qualquer coisa pode fazer o pontilhadinho também, tá bom? Os pequenos vão fazer o movimento sozinhos e vamos elogiar, porque cada avanço é uma conquista. Só aí, Isabela, Maria Alice, a Tia Rafa tá mostrando dela, ó. Não pode ultrapassar a linha. Vamos lá, Levi. Tem que ficar até aqui, não pode ultrapassar a linha, vai. Só aí. Só aí, Isabela. Muito bom, Isabela, isso aí. E você, Laurinha, como estamos? E aí, Laurinha? Pode se colocar isso lá de boa. Aí, lá de... Maria Alice, como é que estamos, Maria Alice? Isso aí, Maria Alice. Parece um e um, pareceu. Isso aí, Maria Alice. Show, joinha, Maria Alice. E você, Laurinha? Fala com a Tia Rafa. O que é que houve, Laurinha? Não sei. Não sei. Eu não faço isso todo dia. E por que você só não sabe? Você precisa chorar? Olha só. Tia Rafa vai fazer junto, hein, com você. Calma aí. Tia Rafa. Calma aí que a Tia Rafa tá apagando aqui. Só um pouquinho. Você tá na parte de baixo? Tô. Então, a Tia Rafa vai pedir a ajuda da mamãe pra fazer a bolinha pra você. Tá bom? Mamãe, o numeral 7, de cima, faz a bolinha assim, na mesma direção que ele se inicia aqui em cima, do livro. Aí faz uma bolinha aqui, ó, mãe. Embaixo de cada um. Pra você ver uma olhada lá, já. Tá bom? Tia, qual é a página? É 116, bora. Essa aqui, ó. Numeral 7. 116. 116, né? Uhum. 116. Aqui? Aí aqui, olha, você tem que fazer aqui, aqui. Então, Levi, você vai cobrir primeiro o numeral 7, Levi. Vamos cobrir. Vamos cobrir. E depois a Rafa faz com você também, juntinho. Laurinha, mamãe fez a bolinha? Sim. Fez? E seu lápis, tá preparado? Só. Então, ó, presta atenção aqui na Tia Rafa. Não é, Vi? Tia Rafa vai fazer com você também, hein? Laurinha, na bolinha. Olha a nossa amiga, não é? Ela nos ajuda, né, Laurinha? Então, vamos puxar o tracinho pro lado, Laurinha. Puxa aí no seu. Puxou, Laurinha? Então, depois nós vamos descer. Desce, Laurinha. Não, tá fazendo errado. Vamos tentar começar a testar, ela vem. Bom. Vamos de novo, junto com você, Laurinha. Você tá aqui, não é pra ir pra lá, não. Não, pro lado, é pro lado de cá. Olha aqui. Pega o lado. Laurinha, a partir da bolinha, puxou o tracinho pro lado. Isso, garoto bom. O piloto da Tia tá falhando, Laurinha. Agora voltou. Ó, puxou o tracinho pro lado e desceu, Laurinha. Ó. Tá ficando bom? Depois a gente conversa aqui. Isso aí, Laurinha. De novo, hein, Laurinha. Ó, tia Rafa puxou pro ladinho. Tem, vai. E depois, ó, desceu um pouquinho de lado. Doeu? Oi, Laurinha. Porque ela também vacina. Ah, foi? Então foi. E eu cheguei um pouquinho. Oi, Laurinha. O que é que tem? Tia Rafa tá perguntando se foi. Já foi. Então. Então. Ah, então. Ó. Laurinha. Tia Rafa tem mais uma bolinha, ó. Puxou pro ladinho. Ó. Puxa do ladinho, Laurinha. Vai. E agora, ó. Desce, ó. Um pouquinhozinho de lado, ó. Desceu. Eu vi que falar. Desceu, Laurinha? Desceu. Aí, vai. Vai. Você ainda tem mais bolinhas aí, Laurinha? Não. Não. Então, tia Rafa vai fazer mais aqui, ó. E lá pra cima. Vamos lá? Levi, agora na parte de baixo, Levi, olha pra tia Rafa, Levi. Levi, agora na parte de baixo do livro, segura um pouquinho, Laurinha. Nós vamos fazer o numeral 7. Vamos tentar, Levi, fazer? Sim. Assim vamos? Sim. Vó, eu orientei as mamães a botar as bolinhas que eles já estão habituados a usar. Se a senhora quiser, pode colocar a bolinha que vai a partir da bolinha, tá bom? Porque... Então, Levi e Laurinha, ó. Sim. Só Isabelle. Isso aí, Isabelle. Show. Então, Laurinha e Levi, vamos lá? Ó, a partir da bolinha, puxou pro ladinho, ó. Pro ladinho. E vamos descer, Laurinha, ó. Desceu. Desceu. Não, me adora junto com o outro, não. Foi, Laurinha. Foi, Levi. Daqui. Foi, meu amor. Desce. Foi, mostra pra tia Rafa. Agora, a tia Rafa veio. Faz um pouco. Agora, faz outro aqui, sem a bolinha. Sem a bolinha. É. Vai lá. Agora, desce. Cadê, Laurinha, pra tia Rafa ver? Eu já tenho mais bolinhas. Pra quê? Você ainda tem mais bolinhas? Sim. Então, tá bom. Não sei. Até aqui, ó. Tá bom. Tá bom. A Rafa tá esperando pra ver. A Levi tá fazendo, né, Levi? Fala, tô. Muito bem. Vamos. Vai fazer aqui, né, porra. Só aí, Laurinha. Só aí, Laurinha. Show! 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 Temos a última folhinha, Laurinha. Daqui, é. Do livro. É a folhinha 117. Mas vamos aguardar que o Levi tá terminando. Pode já colocar na folhinha 117. Mostra pra tia Rafa, Levi. Foi uma, foi dessa. Da filha, da tola e da tesoura. Tá aparecendo? Ih, Levi, deu ruim aqui. Levi, tia Rafa não consegue te ver, Levi. É a câmera. É essa. Põe a câmera? Deixa eu contar primeiro. Tá, livro. Então, agora a tia Rafa vai pedir pra abrir na página 117. Ó, página 117. Quatro, cinco, seis. Isso, Isabelle. É essa mesma. Nete tesouras. Maria Alice também já abriu, Maria Alice? Levi. Isso aí, Levi. Show, Levi. Show! Quatro, seis. São quantas colas? Oito. Tá com o livrinho, Maria Alice, já na página? Deixa eu ver um... Eu vou procurar aqui. É essa, pai. Deixa eu ver tanto aqui, gente. Uma, dois, três, três, quatro, cinco, cinco, seis. Página 117. É a página seguinte. Maria Alice, ó, página 117. A tia Rafa colocou aí bem perto da câmera. Isso! Isso! Cubra número 7. Olha só, que numeral é esse aqui que nós aprendemos hoje? Então, numeral 7. Numeral 7. Então, agora estou pedindo pra vocês cumprirem novamente. Gente, vocês já sabem o movimento do numeral 7, né, Laurinha? Né, Isabela? Né, Maria Alice? Sim! Né, Isabela? Levi também. Isso aí, Isabela. É essa página. Essa aí. Vocês vão pegar o lápis de escrever e vão fazer o movimento do numeral 7. Ó, vamos lá com o lápis de escrever. Isso aí, ó. A Rafa vai pegando o lápis aqui também. Ó, a Rafa vai fazer juntinho com vocês, ó. Minha grande... E deixeu! Isso aí, ó. Levi já tá com o livrinho aberto, Levi. Isso aí, Isabelle. Tá com o livrinho aberto, Levi, na página. Vamos ver. Todo mundo cobrir o numeral 7? Sim! Isabela tá cobrindo. Isso aí. Maria Alice também, Maria Alice? Levi já cobriu o numeral 7, Levi? Ainda não. Vamos cobrir, Levi. Pega o lápis. Onde, Levi? Vamos, Levi. A última atividade. Abre aqui, Levi. Fez, Maria Alice? Fica fora, depois a gente limpa. Cobra direitinho, hein? Em cima das bolinhas. O Levi tá terminando. Ó, Levi, começa aqui, ó. Puxou pro ladinho e desceu. Em cima, em cima, direitinho. Isso, Isabelle. Desce, isso. Fez, Laurinha? Já fiz. Fez, Levi? Fia, tá escrito assim. Ligue o numeral 7 ao grupo que tem 7 elementos. Qual grupo que tem 7 elementos? Nós vamos contar juntinhos pra saber quantas tesouras nós temos. Vamos lá. Uma, tem 7, mas posso contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem 7 tesouras. Mas, Tia Rafa quer saber quantas escolas que tem. Vamos contar as escolas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pode estar pedindo pra ligar? A Tia Rafa vai pedir pra fechar os microfones um pouquinho. Vamos fechar os microfones um pouquinho? Porque tá dando interferência aqui na internet da Tia Rafa. Então, está pedindo pra ligar o número 7 ao grupo de elementos que tem 7 elementos. Fala pra Tia Rafa qual é o grupo que tem 7 elementos que vocês já falaram. Tesoura. A tesoura. Muito bem. Então, vamos levar o numeral 7 até as tesouras? Vamos lá. Ah, tia Rafa também vai levar. Isso. Muito bem. Mostra pra Tia Rafa. O que é pra fazer com a cola? Oi? O que é pra fazer com a cola? O que é pra fazer com a cola? A cola, Laurinha. Porque a cola só tem 6. Tia Rafa queria com 7 elementos. Que é as tesouras que você disse que tinha 7. Lembra? Sim. Aqui tem a cola com 6 pra vocês contarem e ver qual é o certo. Mas vocês me responderam qual é o certo. Tá bom, Laurinha? Olha esse aqui. Isso aí, Isabelle. Muito bem. Maria Alice, muito bem. E você, Levi? Isabela, Laurinha. Isso aí, Laurinha. Isabela, a tia Rafa quer ver o seu. O dia tá voando, tia Rafa. Isso aí, Isabela. Tia Rafa, tá voando. Lindo. Ficou ótimo. Olha, tia Rafa. Tia Rafa, tá cheia de orgulho dessa turminha, viu? Todo mundo arrasando na atividade. Show. Cadê a sua, Levi? Tia Rafa quer olhar. Cadê a Levi? Isso aí, Levi. Joinha, Levi. Show. Então, agora, tia Rafa quer saber se vocês ainda têm aquele beijinho. Vocês ainda têm o beijinho? Tem o coração também? Tem. Isabelle, você vai mandar beijo e coração pra tia Rafa, tá? Isso aí, Laurinha, Maria Alice. Isso aí. Então, deixa o coração preparado aí que a tia Rafa vai pegar a atividade de casa. Segura aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Hoje, segura o coração. Hoje, temos atividade de casa. No kitzinho, tá essa folhinha aqui, ó. Do numeral 7, pra vocês cobrirem novamente e pintar sete copinhas, tá bom? Depois, vocês colam no caderno. Isabelle, o seu tá no caderno aqui na escola com a tia Rafa, tá bom? Então, tá. Essa é a atividade de casa de hoje. Amanhã, tia Rafa, tem uma amiga que vai chegar pra nossa aulinha. Mas é segredo. Nós vamos aprender uma consoante nova. Semana passada foi o Dino. Mas amanhã é uma amiga nova. Mas é segredo. Você não vai contar o segredo. Ah, eu vou contar só o segredo amanhã. Mas é um bichinho muito simpático. Ele vai fazer uma visita pra gente. Tá bom? Tá bom? Chegou aquela hora triste de tia Rafa dar o tchau. Vocês estão de parabéns nas atividades. Tia Rafa. O Dino tá me dando tchau? Tia Rafa agradece a compreensão dos familiares. Porque hoje a Frozen passou por aqui por causa da chuva. Tá bom? E tia Rafa quer dizer mais uma vez que ama vocês. Ó, beijinho, ó. Vocês estão de parabéns. Arrasaram na atividade de hoje. Isabelle, beijo. Oi, Laurinha. Tchau, Rafa. Pode dar um tchau. Tchau, Tia Rafa. Tchau, Dino. Tchau, Dino. Beijo. Tchau, Levi. Tchau, Isabela. Que cachorrinha linda. Charmosa com uma flor na cabeça. Beijo. Amo vocês. Ó, coração, Isabelle. Arrasou. Um beijo, ó. Que lindo coração, hein, Maria Alice? Quem é nesse coração? Essa aqui é a minha mãe. E essa aqui sou eu. Que lindo. Beijo, Levi. Lindo seu beijinho. Beijo. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau.